Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo é de Avak Life com o evento Ajude a salvar a flor Daisy Bloom por presentes grátis. Então vamos encontrar agora o sétimo presente né só que o evento ainda vai até o dia 29 então quem ainda não pegou os presentes ainda tem dias aí para você estar pegando os presentes então vamos lá gente deixa o like aqui nesse vídeo se você gostou do vídeo e você que ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva também deixa o seu like e ativa o sininho das notificações então vamos lá vamos conferir o nosso presente E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.